Essa é uma questão interessante que eu vi surgir mais de uma dezena de vezes em centros de Dharma, que é o Budismo fala muitas vezes nos resultados das nossas ações em gerar mérito e assim por diante. Por outro lado, parece então que quando a gente está fazendo algo positivo, não é pensando exatamente no benefício daquela pessoa que a gente está beneficiando, mas no nosso benefício lá adiante. Então a gente está fazendo o bem para se dar bem depois. Parece que tem uma negociação, né? E eu vou explicar um pouco por que não é assim, então. Por que não deve ser assim e como é fácil no Dharma nós nos livrarmos desse equívoco comum. Quem quiser os cartões, ainda tem bastante, manda um endereço de correspondência para esse e-mail aqui embaixo e é o envio. Quem quiser fazer uma contribuição para o correio, por favor. Daí tem esse outro endereço aqui que vocês podem fazer essa contribuição ou qualquer outra contribuição para ajudar o canal. Tem as contas bancárias, tem o modo de contribuir pelo PayPal, pelo PagSeguro. É só, se quiser ajudar, tem essas possibilidades aí. As duas principais formas de sistemas éticos que a gente tem em filosofia, normalmente a gente divide de forma mais ampla, assim, entre o que eles chamam de deontológico e do mais utilitário ou pragmático, né? Do outro lado, assim. Claro, tem pequenas subdivisões aí dentro dessas questões aí, mas deontológico é basicamente quando a pessoa chega, obedece regras, se essas regras são de uma razão a priori ou se essas regras vêm de uma estrutura maior do que a gente e assim por diante, como o Estado ou a religião, etc. Não interessa, mas é o nosso dever é seguir essas regras e era isso. Claramente aqui não é o caso do budismo, né? E é aqui também que se fala que o bem, ele é praticado por si só. Ele não é praticado para obter um resultado para os outros. É um bem que é praticado, tem uma certa desconexão com a realidade do mundo nessa visão deontológica, né? Que é a visão do Kant, por exemplo. Então, por exemplo, o exemplo mais comum que destrói essa visão deontológica é quando o Huckleberry Finn vai entregar ou não o escravo fugido que está andando com ele no barco. Segundo a visão do Kant, falar a verdade é uma prerrogativa sem exceção. Então, a pessoa não pode mentir nem para preservar a vida, nem para preservar a liberdade de um escravo num sistema injusto e assim por diante. Ou mesmo, por exemplo, uma pessoa que bate na sua porta, você está com o seu amigo judeu e é um nazista, ele vai levar o judeu para o campo de concentração. Aí o Kant vai dizer para você assim, não, você não quer o mal dessa pessoa, mas você não pode mentir, né? Porque mentir estraga completamente o uso da linguagem. Então, você defende acima de tudo essas palavrinhas suas e azar ou do seu amigo que vai ser levado para o campo de concentração. Você está fazendo o bem pelo bem, pelo bem numa formulação que é mentir de jeito nenhum. Então, algumas vezes no Dharma, quando as pessoas se apegam a preceitos, que é uma falha, existe uma falha de se apegar a preceitos. Então, se a pessoa se apega ao preceito e ela pratica o preceito cegamente, pelo preceito e sem examinar a circunstância e sem usar a sua consciência, sem usar a sua percepção do mundo, ela está, particularmente se ela aplicar o preceito só para fazer imagem de uma pessoa que aplica bem o preceito, que não é exatamente o preceito pelo preceito, mas mesmo se for o preceito pelo preceito, se apenas por seguir a regra, não é uma aplicação correta do preceito. Bom, os preceitos, eles não são deontológicos, porque essas regras que o Buda criou, ele criou de forma pragmática. Ele foi vendo que as pessoas faziam essas coisas e ele disse, bom, de forma geral, matar, roubar, etc., não vai conduzir você para a felicidade, que eles então para a boa prática do Dharma. Então, você não vai conseguir praticar o Dharma. Se você quer praticar o Dharma, se você quer ser feliz, então você não prejudica os outros. Bom, mas eu não sei muito bem como é que eu não prejudico os outros. Bom, aqui tem uma lista, então, de coisas que a gente já me testou, né? Então, é a partir disso. Por outro lado, o Budismo parece utilitarista e pragmático, porque é levado em consideração o que vai acontecer depois daquela ação. Então, na medida em que nós entendermos o que aquela ação vai produzir para o outro, ela vai ser... ela vai... esse conhecimento de contingências, à medida que a gente puder conhecer essas contingências, interfere como nós pensamos que aquilo seja benefício ou não para o outro. Então, a indiferença ou o desinteresse com relação aos efeitos produzidos é uma forma de ignorância. Então, quando nós agimos, embora a ação vai ser negativa, se houver aversão, apego ou desinteresse ou ignorância. Então, o que define se a ação é negativa ou positiva é a presença ou ausência desses três clashes, desses três elementos. Só que um deles inclui pensar o futuro do ser. Então, até onde é possível para nós sem preguiça nenhuma. Então, na medida em que você tiver uma preguiça de examinar, de pensar, o que será que isso vai dar mesmo? Ah, azar, bom, vou fazer, não sei bem o que vai dar. Aí, na medida em que houver esse desinteresse, a ação é negativa. Se a pessoa está totalmente interessada, agindo com a intenção positiva, sem aversão, sem apego e sem esse tipo de preguiça, esse tipo de desinteresse, aí a ação vai ser positiva, mesmo que, porventura, ela produza resultados, aparentemente, de sofrimento para o ser depois. Se a nossa intenção não era essa, se nós não nos prendemos a não analisar o que pode ser, o que não pode ser, ou seja, não ficamos numa preguiça com relação a isso, Então, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o utilitarismo, o pragmatismo do budismo é muito qualificado e muito não parecido com o utilitarismo ou pragmatismo, ou seja, a ação ainda depende da intenção do ser, só que a intenção do ser inclui o interesse ativo, que inclui pensar as consequências futuras daquele ato. A consequência futura em si não importa, mas a intenção sobre a previsão da consequência futura é relevante. É sutil, mas não é... É sutil a diferença, mas então o budismo não se qualifica nem como deontológico, embora ele tenha características prescritivas, como os preceitos, nem utilitarista, embora ele se preocupe com o resultado das ações. Novamente, o budismo quer ser o diferentão, não quer se enquadrar em nenhuma dessas categorias. Se a gente for falar num sistema filosófico que se aproxima com o do budismo, seria lá da ética Nicomacheia, lá do Aristóteles, não é igual, mas se aproxima no seguinte sentido. O Aristóteles vai dizer assim, você desenvolve um caráter, o caráter não é algo com o que você nasce, é um hábito que você cria de ser de uma determinada forma, que é como você quer ser. Então você vai sendo cada vez mais como você é, que é a sua virtude, que é a virtude, né? Você pratica a virtude e vai sendo como virtuoso. Então você gera um hábito de virtude e aquilo se torna o seu caráter ou o que você é. Então, pela questão do hábito, é parecido com o Dharma. Então a gente vai gerando um hábito de não prejudicar os outros, de trazer benefício para os outros. E a diferença principal aqui é que a gente está falando de várias vidas e quando a gente está falando em felicidade, ou em demonia, ou florescimento humano, a gente inclui um aspecto... Bom, o Aristóteles também, claro, incluiu o aspecto de filosofia, de entender as coisas, de ter sabedoria, mas que não é lá nem um pouco parecido com o que o budismo ensina. Então, quando o Aristóteles vai falar da essência das coisas, o budismo diz que exatamente quando a gente está pensando na essência das coisas é que a gente causa sofrimento e sofre e assim por diante. Então, nem se tem diferenças graves, mas se a gente for comparar os sistemas, o mais próximo seria isso. Na prática, o que a gente faz? A gente dedica o mérito, primeira coisa. Então, cada vez que a gente faz uma virtude, a gente lembra que essa virtude não foi feita... Nós somos o ápice de uma série de processos. Nós estamos aí nos alimentando, pessoas nos educaram, muita gente nos sustentou durante muito tempo. Daí também, por isso, o crime de suicídio, a ação não virtuosa de suicídio é tão terrível que nós estamos traindo todas essas pessoas, todos esses animais que morreram para nos sustentar. Então, nos levando para esse ápice que é a vida humana para produzir benefícios para os outros, a gente vai lá e acaba com isso. Quando a gente percebe que tem toda essa teia interdependente que nos permitiu fazer essa pequena virtude, a gente lembra que a gente não é o agente principal dessa virtude. O agente principal dessa virtude são todos os seres. Então, como que lembra essa interdependência e oferece esse mérito? Se eles não estão usufruindo da felicidade agora, que através dessa virtude que eu pratiquei, não eu seja feliz, mas os outros sejam felizes. Eu abdico da minha felicidade, que é o resultado natural da ação virtuosa para mim, em nome do benefício dos seres. Mas essa ação é tão grandiosa que em seguida a gente fica feliz com ela, se contenta com ela, e daí a gente diz, não, 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 mas de novo eu ofereço tudo para os outros. Então, essa dedicação repetida, essa dedicação vai levando na direção da natureza verdadeira da prática da virtude e da prática do Dharma, que é reconhecer o jogo da ilusão e que é reconhecer a natureza vazia, que é a natureza de Buda. Então, a gente vai ganhando sabedoria através da prática da virtude. E esse é o ponto. Porque só praticar virtude, é bom lembrar, o Buda falava que são algemas de ouro. Então, a gente está preso nas boas circunstâncias. As boas circunstâncias vão nos aprisionando também. De outra forma, são algemas de ferro. As algemas de ferro são quando a gente pratica não-virtude e vai para os reinos inferiores, para situações de sofrimento. De qualquer forma, é aprisionamento. Como a gente se liberta? A gente se liberta praticando aquilo que está além de um benefício temporário, que é reconhecer a sabedoria em cada ato. Dessa forma, se a gente reconhece essa natureza onírica, essa natureza de ilusão operando, que não depende do nosso eu, e assim por diante, que não é uma conquista pessoal, aí a gente consegue dedicar o mérito, a gente consegue reconhecer a sabedoria, e a gente se livra dessas algemas bonitas, que é a prática da virtude desinicilhada desse reconhecimento. Que vai apenas nos... Vai criar situações felizes, temporárias, mas vai nos enganar por mais tempo ainda. Então não é apenas agir por si só, pelo bem, mas é agir sem maquinação. A gente usa essa palavra aqui, a gente não está agindo aqui, eu vou fazer isso e isso para essa pessoa, depois essa pessoa vai, eu vou alimentar a gata milhares dessa vida toda, depois ela vai ser a minha mãe em outra vida, vai cuidar de mim, e eu estou garantido quando eu precisar um renascimento, tem uma gata milhares, se eu precisar de uma namorada em outra vida também, eu vou cuidando da gata milhares agora, depois a gata milhares volta atraída por mim, não sabe bem porquê, mas é porque eu ajudei ela durante a vida de gato dela. Então a gente não negocia dessa forma, a gente não está fazendo o benefício para o gato, ou para qualquer ser, porque a gente vai esperar um ganho futuro nessa ou em outras vidas, uma felicidade desse tipo, a gente não está tentando se garantir, a gente está praticando virtude, aí um dos modos é dizer assim, a gente está praticando virtude para entender o Dharma, para gerar mérito, para ficar numa situação boa o suficiente, ter inteligência e capacidade de entender o Dharma. Então é uma pequena negociação, mas já é uma negociação transcendente. Então é que nem eu brinco que as pessoas que fazem oferenda para o meu canal, elas estão realmente querendo ajudar o meu canal, porque elas não vão ganhar nada a mais ou a menos fazendo essa oferenda. É totalmente desinteressada, porque eu não vou, eu não produzo milagres, não vou beneficiar a pessoa, a minha reza não tem poder, não vou, sei lá, as pessoas não estão ganhando nada, tangível. Nada é intangível também, elas não estão ganhando absolutamente nada. Elas estão ganhando o mérito delas, que se elas dedicarem, se elas transformarem em prática espiritual, aí tem muito valor. Mas o melhor é não maquinar, né? Então se a pessoa não quiser se envolver em problema, ela não fica negociando, porque nesse caso acontece, que muitas vezes acontece, mas eu sou uma pessoa tão boa, minha vida está tudo errado. Como é que pode? O budismo ensina que quando você é uma pessoa boa, você se dá bem. Não, o budismo não ensina isso, que se você for uma pessoa boa, você sempre vai se dar bem. O budismo ensina que nós temos um karma acumulado por vidas incontáveis, que é não linear, e a gente não sabe quando vai se manifestar. Então, se as coisas se mostram ruins, com certeza é porque nós prejudicamos os outros em algum momento, e nós nem lembramos talvez disso. Aí, se nós estamos esperando circunstâncias boas, agora, a gente não pode garantir nenhuma circunstância boa em nenhum momento. Mas a gente pode garantir uma tendência maior de circunstâncias boas sem seguir praticando virtude. Então, ele é relativamente experimental, você pode vivenciar alguma coisa disso, por outro lado, nada é garantido. Então, isso é uma perspectiva que é necessário ter com relação à prática de virtude. Muitas vezes isso é perguntado porque as pessoas, elas se sentem negociando, então elas se sentem fazendo prática do Dharma para se beneficiar nessa vida, beneficiando os outros para trazer benefício para elas mesmas nessa vida ou em vidas futuras, ou para fazer uma negociação com a prática de virtude delas. E elas dizem, ah, então eu não consigo ser virtuosa porque eu estou sempre negociando, então eu não desisto, azar. Mas o Dharma, ele vai dizer assim, não, não, não. Lembra lá o Aristóteles, lembra que você tem que gerar um hábito de ser uma pessoa que pratica a virtude. Aí você vai praticar a virtude naturalmente. A virtude vai ser uma segunda natureza para você. E é claro, se você adicionar o aspecto de sabedoria, o aspecto de reconhecimento do Dharma e assim por diante na sua prática de virtude, aí você está livre das algemas bonitas da virtude, as algemas bonitas da felicidade condicionada. Você vai partir para entender o Dharma e para o que a gente chama de felicidade incondicionada, que está além das causas e condições. Se você está negociando, ótimo, pelo menos você está prestando atenção, não está se auto-enganando. Segue praticando a virtude. A virtude é boa mesmo que você esteja maquinando. Você pratica a virtude independentemente se está maquinando ou não. E você vai depurando a maquinação através da dedicação, da sabedoria e de criar esses hábitos e de se tornar uma pessoa que não precisa fazer esforço para ser virtuosa. Que não é o nosso caso agora. Então, a gente naturalmente causa problemas para os outros nesse momento. Ei, não esquece de se inscrever no meu canal, é importante para mim. Fica na sinetinha para receber a notificação e se quiser se inscreve no meu boletim informativo de alguma forma o que eu ando fazendo, o que eu ando pensando. Também, para contribuir de alguma forma com esse canal, esse é o endereço. Eu espero que em breve nós nos vejamos na prática do Dharma. Ao longo de minhas muitas vidas e até este momento, todas as virtudes que tenho alcançado, inclusive o mérito gerado por esta prática e todas as que vieram a conseguir, ofereço para o bem-estar dos seres sencientes. Posso uma doença, guerra, fome e sofrimento diminuir para todos os seres enquanto sua sabedoria e compaixão aumentam nesta e em vidas futuras. Posso aí ou claramente perceber todas as experiências como sendo tão insubstanciais como o tecido do sonho durante a noite e imediatamente despertar para perceber a manifestação de sabedoria pura no surgir de cada fenômeno. Posso aí ou rapidamente alcançar a iluminação para trabalhar sem cessar para a liberação de todos os seres. Mãe é este um pouco tem pão tenho paino nepa dar dan tem paz em pé te envio te envio não shes ma não s te leur em